Hoje o Senhor falava ao meu coração que alguém está sem forças, completamente sem forças. Eu vejo um desgaste, um desgaste físico e emocional. E não foi por acaso que Ele te trouxe aqui nesse dia. Porque o Senhor fala ao meu coração, diga que grande será a volta por cima, que eu vou promover dentro dessa situação de desgaste. Dentro de uma situação onde você já está sem forças, onde você disse que já não aguenta mais. Prepare-se. A volta por cima será grande. Muito grande. O Senhor te diz assim, tenho eu te preparado a volta por cima agora. Dentro dessa situação onde tu está no teu limite. Onde tu está se sentindo já sem força. Onde o desgaste já tomou conta do físico e do emocional. Quando a palavra do Senhor diz que nós não somos provados além do que nós podemos suportar. A palavra está querendo nos dizer, nos garantir, que no momento que nós já estamos sem forças, que no momento que a gente não suporta mais, que o desgaste está grande, Ele sempre vai promover a volta por cima. Dá glória a Deus aí do outro lado e declara, a volta por cima chegou em minha vida. A volta por cima chegou em minha vida. Chegou a volta por cima, irmão. Chegou a volta por cima, minha amada irmã. O Senhor te trouxe aqui pra te dizer que é nesse momento do teu esgotamento, que é nesse momento que você já está sem força, e que você já está desgastado fisicamente e emocionalmente. Ele vai promover a volta por cima. Porque é a palavra do Senhor que garante isso. É a palavra do Senhor que te diz que você não vai ser provado ainda mais, que se você não está mais suportando, não tem mais pra onde o Senhor te provar. Tu já está no teu limite. Prepara o teu coração. Porque dentro dos próximos dias, você vai ver a grande misericórdia de Deus te alcançar dentro dessa situação. Eu vejo alguém fraco caminhando, fraquejando, e vejo o Senhor tomando pela mão, reerguendo e te fazendo dar. A volta por cima. É resposta e confirmação de Deus pra tua vida hoje. Acontecerá. E não vai demorar. Deus te abençoe.